E olha pessoal, ontem aconteceu uma nova rodada de negociações entre representantes da Santa Casa de Santa Fé do Sul e também médicos, viu? Da unidade que paralisaram aí, os médicos que paralisaram os atendimentos. Bom, esse é o quinto dia em que só estão sendo atendidos casos de urgência e emergência, viu? Nem atendimentos com os convênios estão sendo feitos. A proposta feita pela Santa Casa é passar o valor da hora de trabalho de R$ 89,00 para R$ 90,00 já a partir do próximo pagamento e mais R$ 5,00 a partir de janeiro de 2020, viu? Os médicos queriam que o valor fosse elevado aí para R$ 119,00 por hora. Bom, eles agora vão analisar a proposta e uma nova reunião deve acontecer na tarde dessa terça-feira.